O Cris, você acha que isso que foi revelado inclusive pelo próprio ministro já enseja um crime que possa causar alguma espécie de impeachment ou de impedimento do seu mandato à frente do Supremo? Do ministro, né? Você pergunta? Isso. Sim, Paulo, boa tarde, boa tarde a todos, inclusive nossa audiência aqui nos acompanhando. Para mim já está caracterizado que não só Alexandre de Moraes, mas vários outros ministros, não é um nem dois, tem vários aí na lista dos que já infringiram a Constituição mais de uma vez. E eles vêm escalonando isso, porque como o senador Rodrigo Pacheco senta em cima, como diz o Rodrigo Constantino, não faz nada, senta em cima de todos os pedidos de impeachment que são bem embasados, que vêm através de sociedade civil organizada, de juristas, de entidades de classe que pedem com justificativa ali que os senadores avaliem, analisem, apenas isso analisem, se não houve transgressão do que está previsto lá nas funções do ministro. São mais de 40 pedidos já que estão lá na gaveta de Rodrigo Pacheco. Como isso não anda? Qual é o recado que Rodrigo Pacheco manda lá para os colegas do STF? Podem seguir adiante com essa escalonada aí de terror que vocês estão colocando na sociedade brasileira. Façam o que quiserem, fiquem à vontade, viu? Inquéritos ilegais, mandados de prisão ilegais, manda buscar e apreender computador e celular aí desses empresários que ficam atrapalhando o Brasil, eles geram empregos, eles mexem com a economia, eles fazem o governo Bolsonaro ter números bons da economia. Detona todo mundo aí. Olha, a eleição está se aproximando. Vamos falar em polarização como se isso nunca tivesse acontecido, como se polarização não fosse a tônica natural de qualquer campanha eleitoral, em qualquer democracia, só nas ditaduras, tipo aquela da Nicarágua lá que o Lula aplaude, só naquelas em que o ditador de plantão manda prender os adversários é que ele concorre sozinho em todas as democracias à polarização. Há sempre antagonismo, isso é normal. O Brasil viveu isso desde a abertura democrática e antes, lá para trás na história, se for olhar, também havia. Então que história é essa de estar havendo polarização, vamos fechar o cerco, vamos atrás, que justificativa é essa? E vamos lembrar, a culpa não é só desses ministros aí, militantes que viraram um partido e um partido de esquerda e de esquerda radical. A culpa é, sim, desses jornalistas irresponsáveis que ficam bisbilhotando a vida alheia, que ficam dando uma de mulher fofoqueira lá do passado, aquela vizinha que causava intriga com o casal que morava na casa ao lado. Esses jornalistas fazendo isso, colocando um assunto que pouco interessa para a sociedade brasileira, o que o empresário falou, deixou de falar com os amigos dele. Não tem golpe nenhum sendo tramado ali, ninguém é burro, a gente sabe ler aquela notícia, pelo amor de Deus. Aí a gente vê as notícias aqui da imprensa, CNN, CBN, todo mundo divulgando o golpe que estava sendo armado, reproduzindo essa narrativa desses ministros. Pelo amor de Deus, que jornalismo é esse? E aí depois não sabem por que o público deixa de ler, deixa de assistir, troca de canal, recusa continuar dando audiência para esse tipo de jornalismo. Que jornalismo é esse? Cadê as notícias que interessam para o cidadão? As notícias da economia, o que vai mudar na minha vida, o preço das coisas do supermercado? Ficar falando de conversinha particular de empresário? Por favor, e aí os ministros realmente embasarem o ministro, especificamente este ministro, embasar um mandado de busca e apreensão com base numa reportagem que é uma mera fofoca, não é nenhuma denúncia, não é nenhuma grande investigação, não é nenhum vazamento fenomenal, porque esse repórter tem uma fonte magnífica infiltrada num órgão que está fazendo coisa errada, é fofoca, isso nem jornalzinho de bairro não vende, não consegue audiência com esse tipo de notícia, e aí um ministro pede para a Polícia Federal ir atrás de grandes empresários por causa de uma fofoca publicada num jornaleco, não dá para entender, realmente não dá para entender, e eu fico cada vez mais abismada quando surge a notícia justificando a busca e apreensão, como é que a Polícia Federal ainda se rende a esse tipo de mandado, ordens inconstitucionais não precisam ser cumpridas, não, todo mundo sabe disso, é só conversar com um policial federal recém-aprovado em concurso, ele vai saber disso, então é realmente estarrecedor.